Salve, salve Caboré, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui com a minha motoca Caboré E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa moto hoje Eu peguei essa moto tem mais ou menos 30 dias, acho que não tem mais que 30 dias, não lembro direito Não rodei praticamente quase nada aqui dentro de São Paulo Assim que eu peguei a moto, eu fui lá no Rio de Janeiro para completar os mil quilômetros Eu tinha que viajar, fazer uma viagem lá para o Nordeste, todos os estados do Nordeste Vindo até São Luís de Maranhão e voltar Então eu tinha que fazer a primeira revisão, que é a revisão de mil quilômetros Então dentro de São Paulo não dava para fazer Eu fui até o Rio de Janeiro para completar os mil quilômetros para fazer a revisão Tudo bem, quando cheguei lá ainda faltava um pouquinho para completar, eles completaram lá Fiz a revisão de mil quilômetros, voltei para São Paulo E aí a gente iniciou a viagem por todo o Nordeste, foi até São Luís de Maranhão Então eu fiz as contas e pelas contas que eu fiz, dava para fazer a revisão quando eu chegasse em Recife Aí bati os 5 mil quilômetros para fazer a revisão Então eu fui direto para Recife Passei em Salvador, Salvador tinha uma loja aberta E eu olhei que tinha em Recife e Caruaru também Digo, pronto, quando chegar em Recife eu faço a revisão em Recife Parti quando eu cheguei em Recife, que fui lá na loja, já estava com 5 mil certinho cravado Eles disseram que a loja não tinha oficina Estava aberta só o setor de vendas, mas não tinha oficina E foi nesse momento então que eu vi que as coisas tinham ficado um pouquinho sérias Porque eu estava no Nordeste, nenhum lugar tinha oficina A única loja que tinha aberta era a de Recife mesmo e a de Caruaru, mas nenhuma tinha oficina Eu teria que voltar para Salvador, só que aí já dava muito mais do que os 5 mil que era para fazer a revisão Então eu entrei em contato com a Bajaj Falei com eles, olha, não foi culpa minha Eu vi que a loja estava aberta Olhei lá no site Como a menina daqui de Jundiaí Pediu para eu olhar no site onde tinha a loja aberta E fui para Recife Achando que lá tinha oficina Então a culpa não foi minha Aí ele disse, não tem problema, faça a revisão Quando chegar em São Paulo e entra em contato comigo Então eu vim agora para Jundiaí Para fazer a revisão aqui em Jundiaí A loja é bem aqui do lado E vamos ver como é que fica a questão da garantia Ela não apresentou problema, quer dizer, aparentemente não tinha problema até eu chegar em casa Quando eu cheguei em casa eu percebi que ela tinha um probleminha assim Tem um vazamento ali embaixo, que eu vou mostrar para vocês agora E eu não sei de onde é esse vazamento Eu troquei o óleo em Recife Já tinha batido 5 mil quilômetros Então eu procurei uma oficina lá e troquei o óleo Coloquei o motor 10,50, 5 mil e 100 Porque tem o 7 mil e 100 E eu coloquei o 5 mil e 100 Foi até 160 reais os 2 litros de óleo Ela pega uns 700 e os 2 litros de óleo E foi 160 reais Até aí tudo bem Eu não tinha percebido nada de diferente na moto A não ser que Dois probleminhas que ela faz Quando ela está até 40 quilômetros por hora Ela começa a tremer a frente Ela começa a chimar a frente Eu achei que era o pneu Ou alguma coisa aqui na frente Na mesa Ou no guidom Não sei Porque ela começa a tremer Quando passa de 40, 60, 80 Você não sente mais isso Mas até 40 Você andando com ela Você senta e ela fazia assim Não sei de onde é que veio isso Outra coisa também Que eu senti É que quando você freia O pneu da frente Do de trás não Os dois são ABS Só que o de trás você freia Ela freia normal O da frente não Quando você segura o freio aqui Ela fica fazendo assim Travando e soltando Travando e soltando Eu não sei o que é isso Eu pensei que Não, deve ser o ABS O ABS ele fica Segurando para não travar a roda Ele fica fazendo isso Mas o de trás não faz Então Eu não entendi Por que é que o de trás não faz E o dianteiro faz isso Toda vez que você freia Ele fica fazendo isso Dois problemas já O guidom Que fica trepidando A questão do ABS Dianteiro Que eu não sei se é ABS ou não Que fica travando a moto E o terceiro probleminha Que eu encontrei nela Vou mostrar para vocês aqui agora O terceiro probleminha Foi esse Se você ver Essa parte aqui Está bem fechadinha Agora quando eu olho Essa parte de cá Ela está um pouquinho aberta E eu percebi Que o parafuso aqui Ele não está apertado Ele está folgado Enquanto o parafuso Do outro lado Ele está bem apertadinho Olha lá Bem fechadinho Aqui é bem fechadinho Bem coladinho E aqui não Aqui ele está folgado E eu disse Não vou mexer Porque essa questão aí É um problema Que eles vão ter que resolver lá Agora Vamos para um quarto problema Que esse é mais sério E esse Eu só percebi Quando eu cheguei em casa Mas antes Vou mostrar aqui Quando eu troquei o óleo lá Para trocar o óleo Você tem que tirar Essa parte aqui O cara tirou Essa parte aqui Só que o que aconteceu Ou ele não colocou Ou ele colocou o parafuso E ficou folgado Veja que o parafuso Não está ali mais Olha lá Não está mais Está sem o parafuso Olha aí Está batendo O parafuso caiu Ou ele não colocou Eu esqueci de olhar Na hora que eu fiz a revisão A revisão não A troca de óleo para ver Mas o problema Que surgiu Que eu vou mostrar para vocês agora É esse óleo aqui Toda molhada de óleo Tanto aqui 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 Toda molhada Molhada de óleo Eu não sei Se foi o cara Que trocou o óleo E não apertou A tampinha do óleo lá E o óleo está saindo Ou se ela deu algum vazamento Não dá para saber Não mexi nada Não abri nada Não vou olhar Vou levar para a revisão agora E lá na revisão É o que eles vão dizer Eu não sei de nada De resto Nada mais Então o que é que eu vou fazer agora Vou levar ela para lá Vou conversar com ele E vou explicar Toda essa situação Que eu estou falando aqui Vou explicar para ele E vamos ver Como é que ela vai ficar Depois da revisão Lembrando Eu não sei se eu vou conseguir A garantia de volta ou não Porque já passou de Já passou de Dez mil Vou mostrar para você Com quanto ela está agora Dez mil Oitocentos e noventa e seis Já está chegando a onze mil Ela fica piscando ali Enquanto eu não fizer a revisão Ela não vai parar de piscar Dez mil oitocentos e noventa e seis Então vou levar ela agora Para fazer a revisão E vamos ver Como é que vai ficar Essa questão Eu espero que aquilo ali Tenha sido só a tampinha mesmo Que ficou folgada Porque se for um vazamento A moto vai ter que ficar aqui E vamos ver Como é que vai ficar A situação da moto Fora isso aí Não teve problema nenhum Foi tudo tranquilo O banco não doeu muito Eu achei que ia doer Muito a bunda Porque é uma viagem Daqui de São Paulo Até São Luís do Maranhão E voltar É uma viagem pesada Muita quilometragem A velocidade que eu coloquei O máximo foi 170 por hora Eu fiz alguns top speed Com um baú Ele agora está sem baú Mas eu fui viajar com um baú Um baú de 100 litros Um baú muito grande Pesado Com computador Um monte de coisa Dentro do baú E mesmo assim Ela atingiu O 170 por hora Eu acho que dá até Para ir mais Se você estiver com ela vazia O pneu Eu olhei várias vezes E ele não baixou A calibragem Olhei umas quatro Foi cinco vezes Não baixou Fora isso Mais nada Tem novidade Não tem absolutamente nada A não ser o óleo Que está correndo ali Gostei do barulho dela É bem interessante Ah Uma coisa que eu tenho Que falar também É essa bolha aqui Essa bolha O vento dela Passa por aqui assim Para cima Se você estiver andando Com ela na chuva A não ser que seja Um torol mesmo Caindo tudo Pode ser que molhe o celular Fora isso Não molha Porque quando o vento Passa aqui Ele não deixa nada De respiro cair aqui Desde que você esteja andando A mais de 40 A 60 por hora Se você diminuir Velocidade A 30 por hora Aí vai cair Pingo aqui Mas andando rápido Não cai Você pode deixar o celular Tranquilo Que não vai molhar De jeito nenhum Porque a bolha Joga o vento O problema tudo Da bolha É o vento Que vem aqui Quando você está Acima de 130 140 Quando você chega A 150 Cara o vento É muito forte Ele vem diretamente No seu rosto Esse foi o problema Que eu encontrei Durante a viagem O vento vem todinho No meu rosto Ele pega daqui Para cima E joga Sua cabeça Para trás Você tem que fazer Muita força Para permanecer ali E esse pescoço Fica doendo muito Isso é uma característica Dessa bolha Que ela não é alta Para resolver isso aí Eu teria que aumentar Essa bolha E colocar Ela mais para o alto Então se você quiser Correr a 150 160 por hora O ideal é que você Se abaixe Para que o vento Não pegue no seu rosto Porque o vento É muito forte Ah esses retrovisores Estão apertados Com muita força Eu tentei Ajustar o retrovisor Aqui com a mão Não consigo Porque eles estão Muito apertados Vou até pedir Para esfogar um pouquinho Mais Para ficar bom De apertar Eu coloquei o Ryzen Aqui De 2,5 cm Ficou bom Ficou melhor Para andar Ficou tranquilo Gostei bastante Não tive problema nenhum Também Ah Andei carregando O celular também Sempre carreguei o celular Carrega muito rápido Questão de uma hora Já estava carregado o celular Então o carregador É muito bom mesmo Não tive problema Com ele também Não tive fim de curso Pode ver aqui Passei em buraco Vários buracos Bati em buraco Na frente Buraco atrás E em nenhum momento Eu tive fim de curso Então Está aprovado O sistema de Suspensão Da moto também A moto está toda suja Toda suja mesmo Está só o lixo Ah Outra coisa também Que eu vi Que a buzina dela Não é muito forte não Acho que Futuramente Eu troco essa buzina E coloco uma mais forte Ah Quando eu parava No sinal Ela fumaçava muito E o pessoal Fala Essa moto está pegando fogo E tal Não é assim mesmo Eu achava que era Da corrente O óleo que eu jogava Na corrente Eu estava jogando Óleo de moto mesmo De motor de moto Não comprei aquele O chai não Que o ideal É colocar o chai Aí sim Eu estava achando Que era ele Que estava caindo Em cima Do escapamento ali E estava Queimando Aí fumaçava Sim Ele cai também Mas Esse cano Ele dá uma volta Para o outro lado E o óleo Que está saindo do motor Está jorrando em cima dele também Então é mais o óleo Que está saindo lá do motor Que eu não sei de onde é Que está ficando nele E está queimando E fazendo essa fumaça A mola dela é muito boa Eu gostei muito Do sistema de amortecedor Aqui Aqui não dá Porque ela está quase em pé Mas Gostei muito Ela Aceita bem As irregularidades do solo Para mim não tive problema nenhum Bom Como ela está toda suja Não é nem interessante Fazer um vídeo Mostrando a moto Como ela toda suja Desse jeito Mas Está aí Vou agora lá Para a Bajaj Vou fazer a revisão E vamos ver Como é que vai ficar E olha só pessoal Estou saindo aqui Da Rota B Da Bajaj Daqui de Jundiaí Foi feita a revisão Na moto E eu estava muito preocupado Porque a moto Estava com Um vazamento Embaixo Do motor Você pode ver Que tinha vazamento Aqui Eles limparam tudo E eles disseram Que o vazamento Vinha da tampa do óleo Lá embaixo Que tinha estourado Uma borrachinha Tem uma borrachinha O cara apertou Acho que apertou demais Não sei Estourou a borrachinha Por isso que estava vazando o óleo Então Não é nada do motor Segundo eles Não é nada do motor Então está tudo ok Questão da garantia Questão da garantia Aí eu não sei Como é que vai ficar Porque eu tenho que ligar Para a Bajaj Para ver Mas Deixa eu pegar aqui Um papelzinho Que eu fiz a revisão 310 reais Da revisão 21 reais Do filtro de óleo 21,61 110 reais Do óleo E mais 6 reais Do lubrificante Totalizando 448 reais E 11 centavos Aqui foi relatado Revisão de 10 mil Realizado conforme o manual do serviço Foi colocado o parafuso Que está faltando Lá no protetor lá embaixo O vazamento Trocado Foi trocado o anel Do rinjo Ringe Do bujão de óleo E foi ajustado O sensor de neutro Porque as vezes Quando eu colocava O sensor de neutro Ele ficava apagando Dá uma apagadinha Assim depois Voltava Então foi isso Que foi feito Revisão completa Agora só vou entrar em contato Com a abajagem Para ver a questão Da garantia Já que não foi feita A revisão de 5 mil Isso não é com a loja Isso é diretamente Com a abajagem Eles entraram em contato Comigo Dizem que resolveram o problema Mandei uma mensagem Para eles hoje Não responderam ainda Mas vou entrar em contato Com eles E eles é que tem que resolver isso Se a garantia Vai dar continuidade Ou não Se não tiver mais garantia Eu não faço mais revisão Na abajagem Se a garantia continuar Aí sim Eu vou continuar fazendo A revisão da abajagem Porque a revisão Eles não fazem Nada a não ser troca de óleo Não é a revisão Que eu faço A revisão que eu faço Eu desmonto a moto inteirinha E monto ela toda de novo Lá com o meu mecânico Eu levo pra ele Eu faço junto com ele lá Mas a gente faz isso A gente desmonta a moto todinha Né Marcelo? Marcelão aí Vou passar até na casa dele agora Vou passar na casa do Marcelo E na próxima revisão Que vai ser de 15 mil Se tiver na garantia Eu venho pra abajagem Se não tiver na garantia Vai ser com o Marcelo A gente vai desmontar a moto inteirinha E montar ela de novo Essa é a revisão Pra ver tudo Peça por peça Item por item Essa é a revisão Que a gente faz lá Então vamos pra casa Que eu vou ver se passa Na casa do Marcelo Ele tá um pouquinho cedo Ele só chega umas 5 horas Mas eu vou passar na casa dele E vou conversar um pouco Sobre a moto Vou dar uma lavada Nessa moto Quando ele chegar lá também Vou ficando por aqui Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não for esquecido ainda E ativa o sininho Pra receber as notificações Do próximo vídeo Eu aqui da abajagem De Jundiaí Rota B Um beijo no coração Fique na paz E até mais E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau